Olá pessoal, esse vídeo é para você que acabou de desmontar a roda da sua bike e esqueceu de tirar a catraca. Se você está nessa situação, assista o vídeo até o final que eu vou orientá-lo como tirar a catraca do cubo depois que você soltou todos os raios. Pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês é que não coloque o cubo na prensa para soltar a catraca porque você pode danificar o cubo. Nesse caso pessoal, é inevitável uma coisa, nós vamos ter que montar a roda novamente. E para isso eu vou orientá-los, por isso reforço, siga o vídeo até o final que você vai saber o passo a passo de como montar a roda novamente para poder soltar a catraca. Pessoal, primeiro você vai pegar esses raios aqui que estão para o lado de dentro, não a cabecinha para o lado de dentro esses daqui que passam todo para o lado de dentro do cubo. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro raio que a gente vai usar. E para facilitar, tem que ser o raio que é do lado da catraca, porque se a gente montar essa parte primeiro essa parte depois vai ficar mais difícil para a gente. Então o primeiro passo é montar o lado da catraca, tá? De que maneira? Você vai pegar o raio que passa por inteiro para o lado de dentro do cubo e vai começar a montar no aro, tá? Não é o raio que está com a cabecinha para o lado de dentro do cubo, é o raio que passa por inteiro por dentro do cubo, tá? Então eu peguei esse aqui, pode ser qualquer raio, tá pessoal? Porém, a maneira, você vai usar aqui o bico como referência, vou mostrar o bico aqui para vocês, tá? E vamos começar a montar dessa forma. Eu peguei aqui o raio que passa por inteiro para o lado de dentro do cubo, peguei a roda, vou usar o bico como referência aqui, tá vendo? E vou começar a montagem. Isso é inevitável, pessoal. E aí eu vou fazendo assim com todos os raios, todos os raios que passam para o lado de dentro do cubo, igual vocês podem observar aqui, ó. Tá? Tá vendo, ó? Esse aqui, ó. Essa cabecinha que está para o lado de dentro eu vou pular ela e vou pegar esse aqui de novo, ó. E vou fazer no aro a mesma coisa como se eu fosse montá-lo novamente. Vou pular três casas, igual vocês podem ver aqui, ó. Uma, duas, três. E vou colocar o raio. E assim vou fazer com o próximo raio. Olha. Vou pular a casinha, pegar o raio que passa para o lado inteiro, contar três casas aqui no aro, ó. Um, dois, três. E vou prender o raio. E vou colocar o nipple. E assim vou fazendo com todos, pessoal. Vou fazer isso com todos os raios que passam para o lado de dentro do cubo. Isso só o lado da catraca, tá, pessoal? Por enquanto. Dá um pouquinho de trabalho, mas se você ir assistindo esse vídeo aqui, você vai conseguir montar ele novamente, ó. Ó. Vou pegar o outro raio. Vou jogar aqui os raios todos para lá. Vou pegar aqui, ó. Outro raio que passa por dentro do cubo. E vou montando, pessoal. Ó. Depois eu vou mostrar para vocês Como que ficou essa primeira etapa. Aqui, ó. Essa primeira etapa eu já acabei, ó. Então, percebam, ó. Que todos os raios que passavam por inteiro para o lado de dentro do cubo, ó. Eu montei eles novamente. Deixei só esses daqui com a cabecinha para o lado de dentro do cubo. E eu não vou mexer neles agora. Eu vou fazer o mesmo sistema de como se eu estivesse montando o aro novamente. Tá, pessoal? Ó. Pode observar que eu fiz isso com todos os raios, ó. Que passa por inteiro dentro do cubo, ó. E pulei três casas no aro aqui. Aqui em cima, pessoal, agora eu vou pegar todos os raios que estão com a cabecinha para o lado de fora, tá? Por isso que é importante você ir acompanhando essa montagem, tá? Junto comigo. Então, vamos lá, ó. Eu peguei ela aqui. Nesse caso, eu não vou precisar do bico como referência porque essa roda já estava montada. Então, aqui, ó. Eu vou pegar outro raio aqui. Fica mais fácil para vocês enxergar. Ó. Vou pegar esse raio que está com a cabecinha para o lado de fora, tá? Lembrando que esses raios, eles têm que estar reto para mim, tá? Eles não podem estar assim, ó. Eles têm que estar retinho, dessa maneira aqui, ó. Tá? Só depois que você vai torcer. Ele não pode estar torcido assim. Então, você deixa ele reto dessa maneira, tá? E aí, você pega um raio que tem a cabecinha agora para o lado de fora. Esse lado aqui, lembrando, não é o lado da catraca, tá? E você vai vir aqui, ó. E colocar do lado desse raio aqui, ó. Tá vendo, ó? Depois eu vou dar mais um zoom caso vocês não estiverem enxergando. Aqui eu vou pular duas casas, né? Eu coloquei o raio desse lado. Pulei o raio que é a parte de baixo. Pulo dois furinhos aqui, ó. Igual vocês podem observar. Pulo esses dois furinhos. E aí, eu coloco o raio novamente do lado do outro raio. Esse raio de cima, eu coloco do lado do raio de baixo. E vou fazendo isso com os próximos raios também, ó. Tá? Aqui, deixa eu tirar esse outro ali, ó. Tá vendo? Vou fazendo isso com todos os raios. Nesse caso, pessoal, eu não precisei de usar o bico aqui como referência. Por quê? Porque essa roda já estava montada. E aqui, eu só vou montá-la novamente pra sacar a catraca. Porque eu esqueci de sacar a catraca na hora que eu terminei de desmontar os raios. Tá vendo, ó? Assim que eu terminar essa segunda parte, eu mostro pra vocês. Vou montando. Mais um raio. Outro raio. Outro raio. Segunda etapa, eu terminei, ó. Percebam que todos os raios que tem a cabecinha pro lado de fora agora, eu montei todos, ó. Tá vendo, ó? Agora, pessoal, eu posso virar aqui ou não também, eu posso usar qualquer um dos dois lados pra montar a terceira etapa. Eu posso montar esse lado ou posso montar o lado da catraca mesmo, tá? Agora, pessoal, o terceiro passo é eu torcer os raios e começar a montar essa parte aqui. Essa é a terceira etapa, tá? Então, eu vou... Como esse raio aqui, ele é cruzado por três, eu vou contar aqui a partir da base, ó. Um, dois... Nesse terceiro raio, eu vou cruzar ele por baixo aqui, ó, tá? Então, vai ficar assim, ó. Um, dois, três, cruzei aqui. Nesse caso, pessoal, não é uma regra você cruzar ou então você cruzar por baixo, tá? Por que não é uma regra? Porque aqui eu só vou montar esse aro pra desmontar a catraca. Já que eu esqueci de desmontar a catraca. Tá vendo, ó? Tô pondo o nipple. Aqui eu passo novamente por baixo, ó. O outro raio. Tudo na sequência, tá, pessoal? Cruzo o raio sempre por três. Ó, um, dois, três. O próximo raio também por três. Pessoal, caso você não sabe montar aro ainda, eu tenho no meu canal um vídeo que eu ensino vocês a montar aro, tá? Basta você acessar o meu canal, clicar na playlist. O nome da playlist é Trilhas e Manutenções de Bike. E lá você vai ter tudo sobre bike, tá? Lembrando que no meu canal eu falo também sobre rosa do deserto. Pessoal, posto algumas músicas de minha autoria. Também algumas aulas de violão para iniciantes, tá? Então, caso você queira saber mais sobre bike. É, basta acessar o meu canal e clicar na playlist Trilhas e Manutenções de Bike. Que lá você vai ter alguns vídeos já lá, é, sobre manutenções de bike. Inclusive, vídeo que eu ensino você a montar aro, desde o início. E também vídeos que eu ensino você como alinhar aro, tá? Aqui. Então, pessoal, essa parte aqui eu já acabei de montar. Essa foi a terceira etapa. Terminei esse lado. Agora eu vou montar o lado da catraca. Vou pegar o raio. Aqui você tem que ter um cuidado também, né? Nos raios que você vai pegar. Ver o que estão cruzando ou não, ó. Porque às vezes tem raio que acaba cruzando, passando um por cima do outro. E lá também você usa aqui, ó. Aí você vai contar assim, ó. Um, dois. E vai cruzar nesse terceiro aqui. Tá vendo, ó? Deixa eu fazer assim para vocês verem melhor, ó. Vou pegar esse raio aqui, ó. Aí eu conto aqui, ó. Um, dois. No terceiro eu cruzo ele aqui, ó. Coloco ele nessa casinha aqui, ó. Certo? Vou fazer assim. Qualquer coisa eu dou um zoom para vocês. E assim, pessoal. Vou fazendo com todos os raios, ó. Peguei o próximo raio. Contei lá. Um, dois, três. Que é esse aqui. Aperto o nipple, ó. Agora não tem casa mais para eu pular, né? Agora é só ir preenchendo as casinhas que estão sobrando, né? Vamos fazer isso com todos os raios. Eu vou dar a sequência aqui, pessoal. E aí vocês vão... Entender. Aqui, pessoal, ó. Pego sempre esse raio aqui, ó. Tá vendo, ó. Sempre o próximo. Venho, ó. Se você seguir esse vídeo, você não vai errar, tá? O próximo. Nesse caso aqui, pessoal, o raio, ele cruzou no bico. Tá vendo aqui, ó. Quando eu ensino você a atar o aro, você vai aprender como... O que fazer para isso não acontecer. Tá? Isso aqui não... Nesse caso aqui, como a gente vai só soltar a catraca, a gente está montando o aro de novo para tirar a catraca, não precisa ser regra você deixar de cruzar o bico. Ele é uma regra quando você vai montar a roda e aí você não quer que o raio cruze o bico, tá? Inclusive eu ensino como fazer isso no vídeo do meu canal, igual eu expliquei para vocês. Vocês acessam o meu canal, vai até a playlist Manutenções e Trilhas de Bike, ou se eu não me engano, Trilhas e Manutenções de Bike, e procure o vídeo que fala sobre como montar aro de bike sem cruzar o bico. Que aí você vai montar certinho a sua roda, o pessoal tem elogiado bastante, que é um vídeo que explica bem, tá? E aí lá você vai tirar mais as suas dúvidas de como montar aro, tá pessoal? Então vamos lá, agora vamos finalizar aqui, ó. Com o último raio. Olha lá. E aqui eu já ponho o niple. E dessa forma o aro já está montado novamente. Agora pessoal, eu também não posso pôr a chavinha para soltar essa catraca, porque os raios estão soltos. O que eu tenho que fazer? Apertar todos os raios novamente. Isso também é inevitável. Eu vou ter que fazer tudo isso novamente, tá? Por isso que você não deve esquecer de soltar a catraca, porque você viu o trabalho depois, tá pessoal? Então eu vou aqui começar a apertar os raios. Para apertar os raios, pessoal, aperte sempre por igual, tá? Você sempre deve apertar os raios por igual. Nesse caso aqui eu vou apertar os raios até terminar a rosca dele, tá? Dessa maneira aqui, ó. Então eu vou apertar os raios. Vou apertar os raios. aperta os raios até terminar a rosca esse é o primeiro passo tá também pra você não sair apertando os raios de qualquer maneira pessoal agora pessoal dando sequência no aperto você vai é é colocar o dedão aqui no na na ponta do rai vai apertando até você sentir o raio encostar no seu dedo tá igual aqui ó para que você sentir o raio encostar no dedo você para de apertar e faça isso por igual com todos os raios tá porque aqui também não é uma regra eu em guarda-chuva esse aro porque porque o intuito aqui é só soltar a catraca porque eu esqueci de tirar ela quando eu fui quando eu estava quando eu desmontei a roda então intuito aqui é só soltar a catraca justamente porque eu esqueci de tirar lá é quando eu soltei todos os raios tá aí sim depois que você for montar aí você vai seguir a regra passo a passo tá então aqui ó vamos vamos apertar hora que eu sentiu a ponta do raio chegar no dedo eu paro de apertar e assim vou fazer com todos os raios a o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesmo que o raio fique muito firme, você só deve parar de apertá-lo quando ele encostar, o raio encostar no seu dedo. Pronto, pessoal. Terminou. Lembrando também que eu usei o bico como referência para começar o aperto. Pronto, pessoal. Porque, novamente, eu vou repetir, o intuito era só tirar a catraca. Depois que você montou a sua roda, você vai pegar uma chave dessa, que é a chave que vai extrair a catraca, tá? Ela é diferente da chave que saca o cassete, ela é diferente da chave que saca o cassete, ela tem um pino na ponta, essa aqui não tem, ela é toda vazada, justamente para encaixar dentro do eixo, pessoal, né? Para poder fazer o saque da catraca. Nesse caso, pessoal, eu vou usar a chave de cano porque essa catraca, ela não está tão apertada, tá? Porque eu usei ela aqui só para fazer esse vídeo. Mas, quando a catraca está muito apertada, aí sim, você coloca em uma prensa, coloca essa chave, né, igual eu mostrei para vocês, e aí, vocês vão prender a chave na prensa, tá? Eu vou usar aqui a chave de cano como uma maneira ilustrativa e vai soltar a catraca, tá? Aí, você soltou a catraca, você vai girar ela, né, toda, aqui, novamente, ó, até o final, ó. Vou soltar ela aqui e aí, você vai soltar a catraca, tá, pessoal? Nesse caso aqui, eu usei a chave de cano, porém, no teu caso, que a catraca já está bem apertada, você vai usar uma prensa, tá, pessoal? Esse modelo de sacar catraca é válido somente para catraca de cubo de rosca, tá? Vai dar certo também no cubo de cassete, porém, existe outra forma, caso você queira soltar a catraca cassete, quando você esquece de tirar a catraca ao soltar os raios, tá bom, pessoal? E essa foi a dica de hoje. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho. Valeu, pessoal! Até a próxima!